Na era tecnológica IoT, a inovação constante em vídeo monitoramento inteligente nos possibilitou ultrapassar nossos limites e desenvolver soluções para proteger o mundo. Dahua Technology, a maior multinacional privada de segurança eletrônica do mundo, desenvolveu a linha Smart Professional, com foco nas necessidades do cliente. Fornecendo soluções integradas para cidades inteligentes, indústrias e diversos setores em mais de 180 países ao redor do mundo. Durante o desenvolvimento de produtos high-end, colocamos a inovação tecnológica, qualidade e design como a nossa missão. Desde o nosso primeiro DVR integrado, com oito canais sincronizados, até nossas soluções, com inteligência artificial para os mais diversos setores, sempre impulsionamos grandes avanços para a indústria. Temos um time com os melhores profissionais do mercado e uma das maiores fábricas inteligentes da Ásia, integrada com a área de pesquisa, inovação e centro logístico. O moderno centro de qualidade respeita todos os padrões internacionais de testes e os mais altos níveis de excelência. A partir da União da Inteligência Artificial, Cloud, Big Data e outras tecnologias de ponta, criamos um projeto de cidade inteligente único. Que oferece foco na inteligência de análise de dados, proteção contínua para as cidades mais seguras e organizadas. Eficiente gerenciamento de tráfego para deslocamentos inteligentes. Monitoramento de alta precisão para uma produção eficiente. Coleta de dados simultânea em todas as áreas, estabelecendo um novo padrão de vida mais inteligente. Cada avanço é o resultado da persistência na realização de um sonho. Cada persistência gera possibilidades de oferecer proteção às famílias, empresas e ao mundo. Darwa Technology. Permitindo uma sociedade mais segura e uma vida mais inteligente.